O lançamento oficial do programa foi acompanhado de perto pelos alunos de uma das escolas contempladas. Você acha que aumentando a segurança vai melhorar bastante? Vai, porque tem muita gente que invade aqui pra roubar as coisas e pra vandalizar. É importante porque na hora da saída os moleques ficam pensando com coisa errada ali fora, várias coisas também. É direto, tem briga ali fora também e vai ficar melhor também pra nós. Nós ficamos mais tranquilos com a presença deles. Mas se sente mais segura. Isso. Em Londrina, 35 policiais que estavam aposentados voltaram a vestir a farda pra reforçar a segurança em 17 colégios estaduais. O que me trouxe, além do lado financeiro, foi o desejo de participar de um programa que eu acredito nele e que era necessário pro Estado, pra segurança das crianças na escola, dos diretores. Esse foi um dos principais motivos. Bastante motivação pelo projeto em si, por ser pai também, de aluno também. Além de Londrina, Foz do Iguaçu e a região metropolitana de Curitiba estão dentro desta primeira fase do programa Escola Segura. Ao todo, cerca de 100 policiais militares da reserva foram selecionados e passaram as últimas semanas em capacitação pra atuar em 51 unidades escolares. A intenção da polícia é usar o efetivo extra pra aumentar a segurança no entorno das escolas. Além de desenvolver atividades educativas voltadas pra alunos, pais e professores. A gente sempre fala que o público da comunidade escolar é um público extremamente sensível, tá? Quando submetido a uma violência. Então, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de reforçar a segurança das nossas escolas aqui no município de Londrina por meio desse programa. Isso deu uma tranquilidade à presença deles, pra nós, para os pais, a segurança para os nossos alunos, muito importante. O governo garante que se tudo der certo, novas escolas vão ser contempladas pelo programa ainda este ano. É um projeto inovador, é um projeto que não existe no Brasil. Nós já lançamos em Foz do Iguaçu, nas escolas de Foz, estamos agora aqui em Londrina. A seleção das cidades foi pela importância do tamanho do porte das cidades. Também entrou a questão técnica de índices de criminalidade.